Esse é o podcast de Maio Rimayoká, apresentado por Edileuza Monteiro Galibi Maruorno, para quem quiser ouvir. Nesse episódio, eu vou falar sobre a desinformação na política. Vocês sabem o que significa isso? A desinformação na política é algo muito sério e importante. As notícias falsas existem desde o início da humanidade, mas tiveram o estimulação com o aumento do discurso diante do segmento das redes sociais. O termo é fake news, hoje o objeto de intenso debate, principalmente por conta do risco à democracia. A desinformação é como associada à mentira ou à liberdade de expressão. A desinformação deve ser entendida como operação social e não como conduta individual, a orientar o comportamento humano, a desfeita da falsidade. Por isso que a desinformação passou a ser usada como estratégia política. Quando falamos da política, é uma palavra muito ampla. Em nosso cotidiano, temos vários tipos de política, mas focamos no momento em política partidária. Sabem por quê? É que este ano é eleição. Temos que tomar muito cuidado com as informações erradas que vão chegar na aldeia. Através das palavras, podemos contaminar e gerar conflito na nossa comunidade. Com estas notícias falsas, sem perceber que estamos causando confusão entre nossos parentes indígenas, através das redes sociais. Portanto, temos que averiguar as mensagens no WhatsApp, no Facebook, Messenger, Instagram, Twitter, se são realmente confiáveis ou é fake. Sabemos que podem prejudicar várias pessoas. Para você não compartilhar notícias falsas na nossa aldeia, os jovens comunicadores têm algumas dicas para verificar se esses noticiários são verdadeiros ou não. Comece a investigar se o site é confiável. É preciso verificar a data e ler mais notícias. Exemplo, com essas eleições, vai ter muitos dados falsos. Montagem de vídeo, fotos, áudio, podem ser compartilhadas. Principalmente nas redes sociais dessa campanha eleitoral. Gente, toma muito cuidado. Não fica compartilhando qualquer coisa. Isso pode nos prejudicar. Então, é isso pessoal. Esse podcast é produzido por mim. O que é isso pessoal. E aí 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 Obrigado.